Oi pessoal, tudo bom? Bom, o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês minha coleção de tênis, porque na comunidade do YouTube eu perguntei a vocês qual tipo de vídeo vocês queriam, botei as três perguntas, botei a bolsa de ipse, coloquei maquiagem e coloquei minha coleção de tênis. Perguntei e as respostas que vocês deram, vou deixar passando aqui, aqui e em algum lado aqui do vídeo. Eu gosto de deixar na caixa para estar sempre, assim, sempre conservado, né? Porque se a gente deixa fora da caixa, vai jogando um por cima do outro, aí os tênis ficam feios logo. Então está tudo nas caixinhas, eu vou ficar tirando de um por um. O primeiro tênis que eu vou mostrar é esse aqui, ó. Eu não vou estar dizendo marca, porque o YouTube ultimamente está com muito perequetek, então eu não quero estar dizendo marca, aí vocês sabem qual é a marca. Esse aqui, eu amo, eu acho ele muito fofinho. Eu comprei mais esse tênis por causa das cores, que eu amo essa combinação de cores. Eu gosto muito, assim, azul claro com azul escuro, essa combinação de cores, I love it. Próximo que eu vou mostrar para vocês, esse aqui eu usei só uma vez, só usei uma vez, quase não está sujo. Creio que assim se diz, cano longo. Pronto. Agora, esses tênis são um pouquinho perequetek, eu comprei ele mais por causa da cor. Essa cor, quem conhece, quem sempre assiste meus vídeos, sabe que minha cor favorita é rosa. Tem a verde e água, tem a azul, tem a preta, mas eu gosto de usar ele, assim, para quando eu vou para a academia, quando eu vou caminhar, quando eu vou, assim, passear, assim, quando a gente vai passear na Disney, vai para algum lugar, assim, até para o shopping. Eu gosto muito de ir de tênis para o shopping. Próximo que eu vou mostrar para vocês, esse aqui eu usei bastante, esse aqui. Também pode ver que ele está bem usado. Eu usei esse aqui como uns 5, 6 vezes já. Foi mesmo na época da primavera, né, primavera, verão. Então, eu comprei, porque eu achei ele muito lindo, muito fofinho, bem colorido. Eu achei esse aqui muito lindo e ele calça super, super bem. Ele é bem fofinho, olha aqui, ó. Eu gosto bastante desse. Como ele tem esse detalhe preto aqui, combina muito com as coisas também, com as roupas. Eu uso muito esses tênis, assim, com shortinho, com calça jeans. Próximo que eu comprei, esse tênis eu comprei, nunca usei. Ó, esse aqui é bem colorido. Esse aqui, como vai chegar o verão agora, eu vou caminhar. Esse tênisinho aqui, eu uso ele só quando eu vou assim, para o Millennium Mall, quando eu vou assim, para esses cantos assim. Já. Eita, começou. Pra, pra, pra. Esse aqui, quando eu vou assim, pra... Eita, que me passa. Meu Deus do céu. Vamos ver se sai. Esse aqui, quando eu vou para o parque da Disney, eu não boto ele, porque eu não acho ele muito confortável. Para, particularmente, para mim, né? Eu, eu não gosto com ele para o parque da Disney. Com esse, não. Não sei, eu sinto que para mim vai, vai fazer calo. Próximo que eu vou mostrar para vocês. Esse tênis, eu, ele é um dos meus favoritos também. Esse é o que eu mais uso, assim, quando a gente vai sair. Esse aí, eu uso bastante ele. Pode ver que ele já está bem, Zé. Tem uns seis, sete anos que eu tenho esse tênis. E ele é confortável também, ele é muito bonzinho. Mas como eu tenho, assim, outros tênis, aí eu dou prioridade a outro. Próximo e último que eu vou mostrar para vocês. Eu fui comprar o presente, o presente do meu esposo, né? Para o Dito São Valentim. Eu passei, assim, de frente à loja, assim, e ele me chamou a atenção, sabe? Que líquido, ei, vem cá. E ele estava na promoção, ele estava de 82 ou de 70. Eu não me lembro por qual, porque eu não tenho tênis dessa cor, como eu já mostrei a vocês. Eu não tenho tênis vermelho. Amei. I love it. Aqui nos Estados Unidos, eu calço 6,5, que no Brasil seria 35, 36. Em México, eu calço 3. Como eu já falei para vocês no começo do vídeo, para conservar os tênis em seis, sete anos, como eu falei para vocês. Ó, se vê quase novo, né? Porque eu guardo tudo nas caixinhas. Eu vou contar uma história para vocês. Quando eu morava no Brasil, quem já assistiu o meu vídeo contando minha história, eu trabalhava no Banco do Brasil. Então, eu ganhava um salário mínimo. E esse salário mínimo, não, era o salário, tinha o salário mínimo e o salário comercial. Eu ganhava o salário comercial, que era o salário de telefonista. Então, eu ganhava um pouquinho mais, mas esse pouquinho quase não fazia diferença. Porque era, na época, era 163 salário mínimo, o salário mínimo. E eu ganhava comercial, então eu ganhava como 5, não, eu ganhava como de 8 a 10 reais. Um pouquinho mais, né? De 165, 163 para 10 reais a mais não faz diferença quase. Mas esse dinheiro que eu ganhava, realmente era só para mim, mas eu tinha que pagar meu plano de saúde, que eu tinha a Unimed. Eu tinha que pagar a academia, que eu frequentava a academia lá no Brasil também. E também ajudava em casa, pagava uma água, pagava uma luz. E se eu quisesse comprar roupa de marca, uma calça, um cinto, uma bolsa, você sabe que as coisas no Brasil de marca são bastante caras. E eu não podia comprar. O dinheiro não alcançava. Quando eu comprava, eu tinha que pagar de 6 a 1 ano. Eu comprava, ficava usando e pagando. Às vezes, eu comprava uma calça, usava e lavava. Era tira e bota, tira e bota, tira e bota. Então, assim, é a situação no país da gente. Eu só tenho dois pezinhos e com esses dois pezinhos eu tenho muitos tênis agora para ver do que eu não tinha. E eu tinha um tênis que eu usava, era tipo, eu digo, não lindo, chique, top, da galáxia como esse. Mas era assim, esse estilo aqui, tão duro. Isso não é tênis de ir para a academia, isso não é tênis de ir para caminhar. Assim, caminhar que eu digo, fazer caminhada. Mas era desse que eu tinha, era tipo, assim, que chute, conga, algo assim. Era o único que eu tinha e já era emprestado. Que uma pessoa me emprestou, eu não lembro. E foi que me emprestou. Acho que foi, eu acho que era de Valberlani, era de Lanela. Beijo, linda, saudade. Acho que era dela, pronto, era o único tênis que eu tenho. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar seu joinha, deixe seus comentários, suas sugestões. Não se esqueçam de ativar as notificações, toquem no sininho. Beijo no coração de cada um de vocês. Deus abençoe. Ah, não esqueçam de assistir o próximo vídeo. Bye. Adios.